A silvicultura é a ciência que estuda o manejo de florestas e utiliza técnicas com foco na preservação e restauração ambiental. Na Fazenda Escola, um projeto dessa área conta com a produção de mudas de araucária, a árvore símbolo do nosso estado. Bom dia, Antoniella, bom dia, professor Celso. O Pinheiro do Paraná, de nome científico Araucária angustifolia, é uma das árvores mais conhecidas e marcantes da paisagem brasileira. Um verdadeiro símbolo do Brasil. A espécie tem função ecológica e utilidade para o homem e se encontra em extinção. Em estado nativo, o Pinheiro do Paraná é encontrado no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Argentina. Essa árvore pode atingir até 50 metros de altura e são muito indicadas para ações de reflorestamento, preservação ambiental, arborização urbana, paisagismo ou plantios domésticos. O reflorestamento corresponde à implantação de florestas em áreas que já foram degradadas. Já quando a finalidade de arborização urbana ou paisagismo, é necessário avaliar o espaço em que a muda será plantada para que não haja problemas com a fiação elétrica ou rachaduras na calçada. O Pinheiro do Paraná é uma das árvores da nossa região de maior importância e pode viver cerca de 200 a 300 anos. No passado, sua presença era tão comum que os índios chamavam de Curitiba, que quer dizer Imensidão de Pinheiros, e que deu origem ao nome da capital do nosso estado. Além de fornecer uma madeira de excelente qualidade, o Pinheiro do Paraná também é uma fonte de alimento muito importante. através da sua semente, conhecida como pinhão, que garante a alimentação de muitas espécies e também é item obrigatório no cardápio de outono e inverno em milhares de residências do Paraná. E aqui na Fazenda Escola, nesse último ano, foi produzido mais de 100 mudas de pinheiros. Essa atividade é realizada pelo professor Augustinho Borsoi, junto com os acadêmicos de agronomia na matéria de silvicultura. O intuito é divulgar a espécie para sua preservação e as mudas são doadas para os próprios acadêmicos e para os alunos do Colégio Fag. Para os próximos anos, o professor vai realizar também a enxertia, a fim de aumentar essa produção. Para ficar por dentro das atividades da Fazenda Escola, é só nos acompanhar no arroba Agrofag. Nos vemos na semana que vem e até lá! Professor Celso, é um projeto importante esse, né? Na preservação das araucárias. Muito importante! Você veja bem, a araucária é uma árvore símbolo do Paraná. Com ela também traz a ave símbolo do Paraná, que é a galária azul, né? Parabéns para o professor Augustinho e seus acadêmicos que estão fazendo esse projeto de recuperação da araucária. E principalmente que está fazendo através de enxertia, né? Enxertia você tem um desenvolvimento mais rápido da árvore, né? Então ela vai produzir com o menor tempo, né? E é satisfatório para nós e muito gratificante ver um professor com seus acadêmicos desenvolvendo um projeto dessa magnitude.